Eu tô falando, se a gente fizer o plano desse jeito, vai dar muito certo, confia em mim. Ih, mas olha só, Naila, você acha que o plano vai dar tão certo assim? Porque se a gente fizer um túnel invisível, elas podem ver a gente. Mas vocês têm que entender se o plano só vai dar certo se a gente não fizer, porque a gente não sabe fazer essas coisas não, gente. Ah, mas a gente não sabe, mas talvez o Bob e o Constru Naila possam ajudar a gente. Isso é uma ideia, gente! E também tem outra coisa, a gente só vai conseguir fazer esse plano dar certo se todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui deixar um like e se inscrever no canal. É verdade! Então eu vou tomar um suco de abacaxi. Enquanto eu tomo um suco de abacaxi, o pessoal vai deixando um like, não é, Naila? É isso aí. Galera, então todo mundo deixa o like, se inscreva no canal aí, ativem o sininho rapidão, porque não dói a mão e também não cai o dedão. Então, galera, eu acho que a gente tem que começar logo, né? Vou tomar um suco de abacaxi, então. Não, já era. Tá, a gente vai começar pela minha casa, ou pela da Júlia, ou pela da Mude? Vamos começar pela piscina! A gente podia primeiro dar uma estudada no local aqui, Ana. Vamos analisar o local. Vamos! Temos aqui essa casa. Engenheiro KR, por favor, explique como será o plano. Sim, senhor. O plano vai ser o seguinte. A gente vai construir um túnel invisível da casa do Naila, pra casa da Mude, pra casa da Júlia. Esse é o plano. Não, mas isso eu já sabia. Eu quero saber da parte mais técnica da coisa, sabe? A parte mais técnica, a gente vai pegar um robozão gigante pra construir tudo isso pra gente, enquanto a gente fica tomando maizinho de piqui, né? É sério? Eu não sabia dessa parte, não. É, é sério? É sério, né, programador? Que é essa? Não, 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 não. Tô estudando aqui, peraí. Eu estou estudando. Estudando o quê? Já sei, galera! Eu tenho uma solução bem simples pra gente. Qual solução? Nós vamos fazer um túnel da sua casa, pra casa da Júlia, e depois pra casa da Mude. Caramba, que higênio! Mas isso a gente já sabia! Agora eu quero saber da parte técnica da coisa. Ah, da parte técnica? Caio, e você não chamou o técnico ainda? Chamei, não. Vai ser o robô, esqueceu? Qual robô? O robô que você vai fazer, não? Você vai fazer um robô, né? Ah, eu vou fazer um robô? Vai construir pra gente, sozinho. É, quando a gente fica tomando baixa de piscina. Isso não tava nos planos, não. É, Caio, a gente não tava nos planos, não. É, não, a gente não tava... Ah, Brunelha é você, né? Tá. Ai, ai, é doido. A gente pode ver o seguinte, então. Olha só, aqui tem alguns blocos invisíveis. Toma pra você. Na verdade, isso são... Invisível, mais ou menos, né, amigão? Mas eu tive uma ideia. Qual? Qual ideia? Eu tenho uma máquina que ela é muito boa. Peraí, é essa máquina aqui, ó. Essa máquina aqui, ó. Peraí, pronto. Meu Deus! Vocês estão vendo essa máquina? Não. É, quando... A gente pode fazer... Isso é tudo de vidro, tudo de vidro. Que aí a gente vai conseguir ver o bloco. E aí depois, quando tiver tudo pronto, eu configurei essa máquina. E essa máquina vai transformar o vidro em blocos invisíveis. E aí a gente vai pedir a ir voltar sem ninguém saber. Pra casa das meninas. Isso, isso, isso. A não ser que alguém olhe pra cima, né? Mas aí vai estragar. Mas, é... Geralmente as pessoas não ficam olhando pra cima o tempo todo. É, porque senão vai tropeçar e cair no chão. É verdade. Se for bem rápido, a gente consegue fazer, não é? Então vamos fazer rápido, ó. Eu já vou começar da... Na verdade, a gente pode pegar essa parte aqui, ó. Que é chegando quase do lado da casa da Júlia, né? É verdade. É só fazer um retão. É, depois é só a gente ir pra casa da Muita também. É, a gente pode passar por aqui, ó. Por onde? Aqui, ó. Esse retinho aqui, ó. Não? Onde? Aqui. Ah, é verdade. Tá bem retinho aqui, ó. Bem retinho aqui, ó. Boa, vamos fazer daqui então, vai. Vamos começar aqui. Ele tem que ser grande e legal. Então a gente faz aqui, ó. Grande e legal. Assim, pronto. Eu acho que só desse tamanho já tá bom, assim, né? Ele tem que ser de 3 por 3. Assim. Ah, 3 por 3? É que eu coloquei mais aqui. Que? Tá tudo bem aí, amigão? Tô bem, galera. Já vou voltar. É que parei que eu cair. Ah, tá bom então. Nossa, que susto. Acho que ele tropeçou. Vamos lá, vamos lá. Acho que tá pequeno, não tá não? Calma aí, faltou mais um aqui, ó. Isso, era isso. Aqui, assim, ó. Agora sim. Agora a gente precisa chegar tudo lá até o final. Só que a gente precisa de alguém com aquele machadinho mágico pra fazer isso. Tá aqui na minha mão, prontinho. Muito bem. Eu vou puxar o bloco até lá pra ver onde a gente consegue... Pera aqui, onde é o seu? Ah, tá. Já foi. Meu Deus. Olha, isso é um bar mesmo, hein? Nossa Senhora. Vai, vai, vai. Rapidão, rapidão. Acho que dá pra apurrar mais, né? Dá, dá sim, dá sim. Tipo assim, ó. Caramba. Nossa, galera, vocês estão indo muito rápido. Será que chegou? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Chegou. Olha, certinho. Nossa, velho. Caramba. Era 100. Eu coloquei 80. A distância. Gostei demais. Tá, agora a gente precisa fazer o escadinho pra subir na casa da Júlia. E da casa da Júlia, a gente vai lá pra casa da Muti. Deixa eu ter que fazer de boa passagemzinha secreta. Ô, Naila, não é melhor a gente testar primeiro pra ver se tá funcionando aquele negócio lá do... O botãozinho lá? É, do botãozinho da máquina e deixar tudo invisível. Ó, vocês podem ficar por aí e eu vou lá ver se vai funcionar, tá bom? Eu preciso só configurar a máquina um minutinho. Tá bom, boa sorte. Qualquer coisa chama a gente. Enquanto isso, vocês podem ir fazendo outro túnel, não tem problema não, tá? Tá bom, tá bom. Vamos, Kair, vamos construir tudo. Vamos, vamos. A gente tem que fazer um lugarzinho pra subir aqui, ó. Eu acho que pode ser daqui assim, porque... Ah, é verdade. Faz aí. Porque aí a gente faz daqui, ó. Direto lá pra casa da Muti, ó. Porque isso aí vai conseguir esse aqui. Você vai fazer um parkour. Chega lá, tá vendo? Ah, que legal. Vamos pegar aqui, então. E já vamos colocar 50. Meu Deus, nossa, Kair, você tem uns truques muito bons. É rápido, né? Eu aprendi com o Bob Costuronói. Nossa, eu tenho que me ensinar depois como é que é esse truque aí. É, muito legal. Muito legal. Muito legal. É, dá pra gente fazer mais, né? Acho que tá meio perto ainda. É, a gente faz... Só mais um pouquinho pra gente chegar naquele bloco ali. É, aqui, agora a gente faz a escatinha, ó. Boa. Aqui, aqui, faz a escatinha. Então, galera. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que vocês querem ouvir? A boa. A boa. A boa é que não tem má. Não tem o quê? Não tem má notícia. Ah, e qual que é a má? É que não tem boa. Ah. Nossa. É brincadeira. Eu consegui. Olha aqui, nós. Ah, que bom. Pera, cadê o túnel? Aqui, ó. E ainda consegui algumas bloquinhas desse. Nossa, agora... Dá pra ver. Só quando a gente pega na mão. E aí, quando a gente tira da mão o bloco, Fica tudo invisível. Mas a gente tem um túnel invisível aqui mesmo. E aí, a gente consegue passar. Caramba, que legal. Que legal. Eu gostei demais. Tá, falta a gente deixar invisível Essa parte aqui que vai pra casa da Lute agora, né? Hum, é verdade. Já tá pronto? Já. Mais ou menos. É que tem que ficar pronto tudo, né, galera? É, eu acho que tá pronto. Eu acho que tá pronto, é. Já dá pra chegar lá? Dá. Aqui, ó. Fiz a escadinha aqui pra descer. Pronto. Que legal. E deve ter ficado muito bom isso aí, então, né? É. É, eu acho que sim. Ficou muito bom. Muito bom, muito bom. Então agora eu acho que é bom a gente voltar lá pra minha casa pra gente fingir que nada aconteceu e deixar tudo isso aqui invisível. E aí, se alguém perguntar depois, a gente fala que não viu nada e nem sabe de nada. Eu também tenho que apertar lá na máquina, né, velho? Senão não vai ficar assim. Ah, é verdade. Verdade, verdade, verdade. Vamos lá. Nossa, agora tem que pegar o bloco aqui na mãozinha. Mas galera, olha só. Ô, Naila. Oi. Eu acho que eu trouxe um controle da máquina. Pode apertar aí, vai. É só apertar que vai ficar tudo invisível? Só apertar. Aperta aí, vai. E três, e dois, e um, e invisibilidade. Toque. Que legal. Caramba, que legal. Aparece o bloco? Nossa, aparecem alguns rastros dali. Que legal, galera. Agora é óbvio. Tuneu invisível. Tuneu invisível. Olha só, parece que a gente tá voando. É verdade. Muito da hora. Dá até um medinho, né? Aham, dá até um... Dá um medão. Dá um medão. Olha, a gente vai estar aqui esperando os carros passarem. E aí, quando o carro passar, a gente joga água. Eu nem pensei nisso. É verdade. Tá, então vamos fazer isso. Ó, agora a gente tem que já pensar qual que vai ser a nossa próxima trollagem. Porque, como a gente tem esse túnel, agora a gente pode ficar indo e voltando toda vez que a gente precisar. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Você pode fazer um túnel pra nossa casa sem a gente saber. É, é isso aí. Não, K.R. Mas agora você vai saber. É. Mas a gente pode interligar esse túnel pra vocês poderem vir pra minha casa também. E aí, a gente vai lá fazer trollagem, que tal? É, eu gostei, eu gostei. Sabe, é verdade. Então vamos fazer pra casa de vocês também agora. Vai, vai ser legal. Tchau. Tchau. Tchau.